Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês uma informação que é muito importante aqui referente ao ETE Subsequente EAD de 2002.2, agora domingo do ano, que acabou ontem as provas. Pessoal, essa informação é a informação que está no título do meu vídeo, na capa do meu vídeo. Eu avisei várias vezes para muitos de vocês, para quando estivesse fazendo a prova, ao finalizar cada prova, o aluno deveria salvar cada questão de português e cada questão de matemática uma a uma e no final fechar lá e salvar também no geral, no conceito geral. O que está acontecendo? Algumas informações que eu soube foi que muitas pessoas não salvaram as questões, muitas. E muitas poderão não atingir aquela média tão esperada. Vamos lá, se estavam esperando lá 12, 15, 16, 17 pontos, pode ter menos, 7, 6, 5, ninguém sabe, você vai saber no dia do listão. Na segunda-feira, eu fiz um vídeo hoje falando para vocês, como vocês revisarem a prova de vocês. Vocês vão entrar para revisar a prova de vocês e lá vocês vão ter uma ideia de quanto vocês acertaram. se tiver alguma questão que não está vermelho nem está verde, significa dizer que você não marcou o salvar, você não salvou a questão. Então não vai ser contabilizado e nem você pode recorrer também nessa questão, porque você que errou, não foi o ETE. Certo? O próprio ETE já tem duas questões de matemática, que vocês, para quem caiu, não é para todo mundo não, para quem caiu essa questão, essas questões, essas duas, pode entrar com recurso. Uma delas está 100% de certeza que quem tem ela vai ganhar pontuação extra a mais. Quem teve ela na prova. Quem não teve, não vai dar nem entrar, que não ganha. Certo? Então essa questão eu vou estar colocando para vocês a partir da manhã em diante. Eu vou estar colocando para vocês essa questão, e vou mostrar para vocês como vocês devem entrar com recurso para ganhar essa pontuação. Então de antemão, esse vídeo de agora eu vou falar para vocês, para ficarem ligados aí que possa ser que a pontuação que vocês tiraram lá seja a mesma, mas também pode ser que a pontuação que esteja lá seja menor, pelo fato de muitos de vocês não ter marcado salvar a questão, salvar lá, salvar a atividade, no caso, de uma por uma de português e matemática. Eu avisei várias vezes isso nos meus vídeos. Mas vamos aguardar. Na segunda-feira tem revisão. Depois vem o recurso, se vocês entrarem para ganhar a pontuação, caso tenha alguma questão para recorrer. Certo? Português eu não vi nenhuma até agora. Mas matemática tenho, certo? E a gente vai recorrer para ganhar a pontuação, para vocês conseguirem a faga tão esperada. Tá bom? Se vocês curtiram esse vídeo, não esquecem de ajudar aí com o like para ajudar. E se inscreve no canal também para se informar de mais vídeos como esse. Espero ter ajudado vocês com essa informação. Fui. Valeu, mais feras. Boa sorte para todos. G1s. G2s. G3. G1s.